Olá, me chamo Maximiliano Patriota Carneiro, sou presidente da Comissão de Seleção da OBDF. Nessa comissão nós analisamos os pedidos de advogados e estagiários, inscrição original, inscrição suplementar e transferência, verificamos se a documentação está adequada, se não existe nenhuma causa de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da profissão e no intervalo de tempo mais breve possível nós analisamos e deferimos os processos. Uma vez deferidos, tem que aguardar um intervalo para que os documentos definitivos fiquem prontos e para que seja marcada uma solenidade de entrega no caso dos advogados de inscrição originária. Aqueles que tiverem muita urgência de forma fundamentada e comprovada podem solicitar o documento provisório para o exercício da sua profissão. qualquer coisa estamos à disposição aqui na OBDF para prestar outros esclarecimentos ou para tentar agilizar a obtenção do documento da melhor forma possível.